Na série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo gaúcho, hoje eu recebo aqui no estúdio, ao vivo, Matheus Bandeira, do Partido Novo. Matheus tem 49 anos, é analista de sistemas por profissão, em 2007 foi diretor do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. No governo da Ieda Crucis, foi secretário de Planejamento e também presidente do Banri Sul. Tudo bem? Seja bem-vindo para esse bate-papo informal aqui, para a gente apresentar os candidatos aos nossos espectadores. Obrigado e cumprimentos ao SBT pelo formato, porque permite que os telespectadores conheçam um pouco mais a biografia de quem está pretendendo ser governador do Estado do Rio Grande do Sul. Que bom, a gente tem o costume aqui de falar sempre a verdade. Não, a gente não fala toda a verdade, porque a verdade não se revela por completo, por fragmentos. Mas enfim, a gente fica tentando montar esse quebra-cabeça, tentando ajudar as pessoas a fazerem a melhor escolha na hora de votar. O senhor foi secretário de governo, presidente de um banco público, fez a sua carreira em funções pagas com dinheiro público. Depois, exonerou-os para atuar na iniciativa privada, que é bem mais lucrativa. De lisas passagens, honestamente, o lugar onde se consegue ganhar dinheiro, pelo menos honestamente, de forma mais intensa, né? Até o ano passado, o senhor foi executivo de uma grande empresa de consultoria e gestão do Brasil. E atualmente, integra os conselhos de administração de um banco, uma empresa de investimentos e agronegócios e de um hospital particular em Porto Alegre. O seu partido defende um estado mínimo. Privatizações, parcerias público-privadas, corte da máquina pública, o que implica em diminuir também o número de servidores públicos. Desculpa a pergunta, mas o senhor cuspiu no prato onde comeu? Não. Eu acho que a pergunta é interessante, porque me permite contar um pouquinho dessa história, que não é assim. Eu comecei a minha vida muito cedo. Me formei com 20 anos, comecei a trabalhar aos 18 anos. Fui para São Paulo trabalhar como analista de sistemas, fui gerente de tecnologia de informação nos primórios da tecnologia. Voltei para o Rio Grande do Sul, fiz um concurso aos 22 anos. Meu pai era da Secretaria da Fazenda, me influenciou nisso. E aos 23 anos eu ingressei na Secretaria da Fazenda por concurso público, como auditor fiscal, na época o auditor fiscal mais jovem do estado. E tive uma carreira dentro da Secretaria da Fazenda, desempenhei várias funções técnicas de liderança em diversos governos. Em diversos governos. Me afastei, pedi licença, fui estudar no exterior, morei no exterior durante dois anos. Retornei, tive uma passagem pelo Ministério da Fazenda, a convite do então Secretário de Política Econômica, também uma pessoa técnica. Marcos Lisboa, hoje presidente do INSPE, e participei daquela agenda de reformas microeconômicas que foram feitas lá nos anos de 2003, 2004 e 2005. Voltei para o Rio Grande do Sul, ingressei no governo da Ieda como diretor do Tesouro do Estado, no ano mais duro do ajuste fiscal. Foi uma experiência extraordinária para mim e uma experiência de resultado. Nós colocamos pela primeira vez no Rio Grande do Sul as contas em ordem naquele período. Na sequência, eu fui convidado para assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão e foi aí pela primeira vez com ele que a gente transformou o orçamento, que sempre foi uma peça de ficção, em algo real. Depois de organizar as contas públicas, a gente voltou a investir e a definir prioridades, que é o que deve fazer um governo e um parlamento quando vota a lei orçamentária. No orçamento de 2009, por exemplo, nós colocamos recursos para voltar a investir em segurança pública e foi quando o governo conseguiu colocar o segundo maior contingente da história da Brigada Militar. 27.494 policiais, nunca vou esquecer, contingente que só foi superado pelos primeiros anos da década de 90, 29.962, se não me engano, em 91 e dali para cá, sempre caindo até 2009. Depois de 2009, caindo de novo e hoje nós temos um dos menores efetivos da história da Brigada Militar, com menos de 16 mil policiais. Na sequência, eu fui convidado também, por conta dessa experiência existosa, para presidir o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E tenho orgulho de dizer que foi o segundo melhor ano da história do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. De lucratividade. O melhor ano no índice de eficiência. E eu renunciei ao meu mandato antes do final e voltei para o setor privado onde eu comecei. Então, eu passei sim pelo setor público, mas como um servidor público concursado. Não ocupando cargos por indicação política, em cargos em comissão, nada disso. Eu abri mão de uma aposentadoria que muitos desejam, que é uma aposentadoria que representa um pouco dos privilégios que existem no Brasil. Precoce, com salários elevados. Se eu tivesse ficado na Secretaria da Fazenda, com mais cinco anos, veja, eu sou uma pessoa jovem. Eu tenho 48 para fazer a correção, 49 eu completo amanhã. Amanhã? Amanhã, exatamente. Eu poderia estar aposentado em cinco anos, ganhando salário no teto do serviço público, igual ao ministro do STF. Tu acha que isso é justo? Claro que não é justo. Eu abri mão disso, voltei para o setor privado, empreendi, eu não fui executivo. Eu fui o segundo maior sócio e presidente de uma consultoria de gestão, aliás, a maior consultoria de gestão do Brasil e da América Latina. Fizemos um processo de internacionalização, eu abri empresa nos Estados Unidos, abri empresa no México, presidi as duas companhias. Recrutamos no mundo inteiro uma companhia que prestava serviço para as maiores empresas brasileiras e internacionais, aqui nos Estados Unidos. E também para governo. Fizemos muitos, muitos trabalhos em governos, em diferentes governos. Nos três poderes, para melhorar a gestão desses organismos. Nós trabalhamos para o Banco Central, para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, para o Ministério da Justiça, para o Ministério do Planejamento, para o Ministério do Desenvolvimento Social, para uma série de governos, para o Ministério da Educação, aliás. Sempre com bons resultados, sempre com projetos que apresentaram resultados, redução expressiva de despesas, correntes, melhoria de receita em empresas estatais, por exemplo. E tenho orgulho dessa carreira. É isso que me configura, preparo, que me configura experiência, envergadura, para colocar o meu nome agora à disposição de uma disputa eleitoral. Mas eu queria só falar uma coisinha para cumprimentar, porque o Partido Novo, não é exatamente isso que tu disseste, o Partido Novo é a melhor expressão dessa indignação do telespectador, cidadão comum, de bem, trabalhador, que rala para pagar suas contas, cumpridor da legislação, e que não aguenta mais tanta corrupção, como a gente viu agora nessa reportagem aqui, há pouco tempo. Mas a solução é diminuir o Estado? Defende o seguinte, liberdades individuais, defende mais livre mercado, defende menos intervenção do governo, defende que o governo faça sabe o quê? Não é Estado mínimo, não. Que o governo cumpra aquilo que é a sua obrigação básica, segurança pública. Coelho, sabe por que a gente não consegue mais investir em segurança pública, que o efetivo é pequeno? Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, quem faz as perguntas sou eu. Só pode me perguntar também, não tem problema. Tá bom. O bate-papo é isso. O senhor está respondendo a mesma pergunta, há sete minutos ele tem outras questões aqui. Tá bom, ok. Eu peço licença para avançar na nossa pauta aqui, senão o senhor está demonstrando... Não, eu só estou corrigindo que não é Estado mínimo, é o Estado necessário... Necessário. E que consiga responder à sociedade. Seria o quê? Seria garantir segurança pública, segurança jurídica, seria garantir acesso à educação, de qualidade, para quem precisa e não pode pagar, acesso à saúde. O Estado não precisa operar a saúde, não precisa contratar, construir a escola, contratar o professor. Ele pode comprar vaga, por exemplo. Nós defendemos isso. Deixa eu lhe perguntar, peço que o senhor seja mais sucinto, por favor, se o senhor tem muito conhecimento, muita experiência, mas também as partes... Mas era só para contar um pouco da biografia. Claro, a gente entendeu a propaganda, foi bem feito. É só para entender que o poder de síntese também é importante para o político, né, chegar onde quer chegar. Para os tradicionais. Outros deputados estaduais votaram contra o projeto do governo para a realização de um plebiscito sobre a privatização ou então federalização de estatais. Os deputados rejeitaram o projeto do governo por 29 votos contra e 23 a favor. O objetivo do Palácio Piratini era incluir essa consulta popular sobre a venda da Companhia Rio Grande de Mineração, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a CE e a Sulgás, né? Infelizmente isso não vai acontecer. Tem uma banda da CE que se o senhor for eleito, qualquer candidato que for eleito aqui, para que candidato for eleito, governador, vai ter que ter uma bronca, porque a CE corre o risco, o Estado perde o risco, corre o risco de perder a concessão da CE à distribuição. Nós vamos privatizar a CE. Porque o Estado não tem condição de botar dinheiro lá mais. Exatamente. A sua ideia é privatizar a CE. O que foi feito ontem foi uma violência com ele, sabe por quê? Porque primeiro existe uma jabuticaba na Constituição do Rio Grande do Sul, só o Rio Grande do Sul tem isso. O Rio Grande do Sul cria empresas por lei ordinária e depois, para privatizar, tem que fazer um plebiscito. Isto é um absurdo. Agora, já que tem que fazer um plebiscito, o Sartori tentou mudar a Constituição, não conseguiu, encaminhou o pedido de plebiscito para a Assembleia. Pois a Assembleia negou o direito dos gaúchos decidirem se querem ou não empresas estatais. Isto é antidemocrático. Mesmo aqueles que querem um Estado mais intervencionista, que querem o Estado no controle dessas empresas, o Estado não nasceu para ser empresário. Mesmo esses, por que não deixa que o cidadão gaúcho decida? Eu quero, eu não quero estatal. Porque, o caso da CE, por exemplo, a CE, nos últimos três anos, no governo Sartori, como o PSDB presidiu a companhia, dirigiu a Secretaria de Energia, produziu 1,1 bilhão de reais de prejuízo. Ela tem hoje patrimônio líquido negativo. Sabe de onde vai sair o dinheiro para cumprir o capital mínimo obrigatório requerido pela ANEL? Dos impostos dos gaúchos, inclusive os que não usam a CE. Isso os deputados não contam para a sociedade. Portanto, o plebiscito era a alternativa que a gente tinha para ouvir do cidadão se ele quer ou não o Estado no controle das empresas. Porque o Estado no comando das estatais significa mais impostos e menos serviços públicos. E é isso, é contra isso que a gente se opõe. A gente se opõe ao Estado intervencionista, controlador de empresas estatais, porque o Estado não deve ser empresário. O senhor foi presidente do Banrisul. E quanto ao Banrisul, o senhor acha também que agora pode ser privatizado? Deveria ser privatizado? Eu sempre achei. Eu fui presidente com um mandato para imprimir eficiência no ano eleitoral. A governadora, quando me convidou, falou o seguinte. Eu não quero nenhum partido político no comando do Banrisul neste ano de eleições, no próximo ano. E, portanto, me convidou porque eu não representava partido nenhum. Presidi o banco e entreguei mais eficiência no banco e mais resultado. Mas, independente do banco dar lucro ou não dar lucro, não é função do Estado ser empresário, não é função do Estado ter um banco. O capital dos gaúchos vale mais empregado no banco ou vale mais empregado em segurança pública? Para o senhor, ele não engender o Banrisul? Também. É melhor a gente manter o controle sobre distribuição de energia elétrica na região sul-sudeste do Estado ou a gente investir em escola ou contratar vaga em escola privada. É melhor a gente cuidar de distribuição de gás, de mineração de carvão, ou a gente cuidar de acesso à saúde de qualidade. A gente tem que escolher o que a gente quer fazer. Porque, se a gente quiser fazer tudo, vai faltar dinheiro para o básico, inclusive para a segurança pública. E, principalmente, esses nossos próximos assuntos, são 25 mil agentes públicos em déficit no Rio Grande do Sul. O senhor falou agora há pouco nisso. Falta agentes em todos os setores, né? Como resolver isso? De que forma? A agenda da segurança pública é tão importante que ela é prioridade no nosso governo. O equilíbrio das contas públicas, isso é imperioso, porque se a gente não colocar as contas em ordem, como a gente fez lá em 2007, 2008, eu tenho orgulho de dizer que eu participei ativamente disso, a gente não consegue discutir mais nada. Mas a segurança pública não pode esperar o equilíbrio das contas públicas. A gente tem que ter mecanismos para poder recompor efetivo, para poder reequipar as polícias, para poder investir na intervenção policial, no sistema prisional, porque sem isso a gente não combate a criminalidade. Como é que a gente vai fazer para não esperar até que as contas públicas estejam em ordem, dois, três anos? Nós vamos adotar mecanismos que já existem, ou já existiram no passado, como a contratação de PMs temporários, por exemplo, egressos do serviço militar, e também a contratação do CVMI, aqueles que se aposentam muito cedo, servidores da segurança pública, se aposentam muito cedo no Brasil inteiro, não é só no Rio Grande do Sul, com 40 e poucos anos de idade. Isso precisa mudar. Enquanto não muda, vamos trazê-los de volta para ajudar a recompor no curto prazo esses efetivos. E vamos investir com inteligência em equipamentos, tecnologia, equipamentos de segurança, armamento. Vamos aproveitar a iniciativa que foi feita aqui em Porto Alegre. Sabes que Porto Alegre entrou na lista das 50 cidades mais violentas do mundo. E um grupo de 55 empresários se reuniu e decidiu fazer uma doação para poder reequipar as polícias. 14 milhões de reais para comprar viaturas, blindadas, armamento, coletes, enfim. Nós queremos avançar na ideia da lei de incentivo à segurança pública, permitir que as empresas possam destinar um pedaço de CMS diretamente para um fundo para reequipar as polícias, não só a brigada militar, a polícia civil, porque tem que ter polícia de inteligência também, a polícia judiciária, enfim. Nessa mesma lógica matemática, segue as demandas da educação. Como contratar professores, como pagar melhor, nessa mesma lógica. Nós não precisamos necessariamente contratar professores. Olha só, pagar melhor. Sempre que se fala em educação, vem esse tema. Inclusive, na tua pergunta, pagar melhor. Ninguém se preocupa ou se lembra do seguinte, o mais importante, a qualidade do ensino, que é precária, que é lastimável. O Rio Grande do Sul hoje ocupa a 15ª posição no IDEB do Ensino Médio. Está na rabeira do ranking entre os estados nacionais. Eu estou preocupado é com a aprendizagem. Sim, claro. Estou preocupado é com a aprendizagem. E a gente, todos os políticos dos grandes partidos, que já governaram o Rio Grande, falam sempre as mesmas partitudes, os mesmos chavões, e não resolveram o problema da educação, que ela vem descendo a ladeira abaixo. Qual é a mágica? O que nós vamos fazer? Atuar com dois vetores. Um, boa gestão. Fazer o que estados que melhoraram substancialmente na qualidade da educação fizeram. Gestão, coisa simples. Estabelecer meta, desdobrar meta por escola, plano de ação, execução, muita disciplina na execução, sistema de incentivos para premiar o diretor, que é bom, que entrega bom desempenho, o professor, que melhora a qualidade do ensino, poder premiar os melhores, meritocracia. E o segundo verso é testar coisas que já deram certo no mundo. Duas formas. Uma, vamos comprar vaga em escola privada, que é a maneira mais rápida de diminuir esse abismo que existe entre a qualidade da escola que a gente oferece na rede pública estadual para o aluno de família pobre e a qualidade da escola que o aluno de família de classe média, média alta, tem acesso. Comprar vaga em escola privada que entrega um IDEB acima de seis. Por exemplo, a gente já faz isso no Brasil, ProUni. Vamos fazer o ProUni do ensino básico. E a segunda experiência que a gente quer testar no Rio Grande do Sul, muito bem sucedida no exterior e que tem uma lei federal que já permite que a gente faça isso, são as chamadas escolas comunitárias. Selecionar organizações da sociedade ou entidades privadas para gerir uma escola. O Estado entrega o recurso, entrega o orçamento e só cobra desempenho e qualidade. Deixa que livre das amarras do Estado, um gestor privado ou uma organização social possa contratar melhor professores, possa estabelecer sistema de incentivo, possa implementar uma gestão melhor e possa cuidar da aprendizagem. Livre do sindicato, da pressão do CEPERS, livre das amarras e das ineficiências do Estado. Para fechar, por favor, em um minuto, saúde. A lógica para a saúde vai tentar, pelo menos que o Estado não fique devendo para os municípios. As vagas estão sendo fechadas em todo o Rio Grande do Sul porque a dívida é milionária. A gente tem uma grande contradição na saúde. A gente tem hospitais com baixa ocupação. A gente tem equipamentos de alta tecnologia que não funcionam 24 horas por dia. A gente tem unidades de pronto-atendimento que não foram inauguradas. De outro lado, a gente tem pessoas na fila de espera, pessoas que não têm atendimento especializado. A gente tem uma série de contradições que a gente precisa resolver com inteligência e boa gestão. Não é pouco a quantidade de recursos que o Estado coloca em saúde. São cerca de 4 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões e meio são contratualizações com hospitais privados ou filantrópicos, com entidades de saúde e que o Estado usa pouco de gestão para saber quem entrega mais resultado. O Estado acaba pagando recurso sem contrato ou pagando fora do que prevê o contrato. Não tem nenhum sistema de avaliação de impacto. Paga para não se incomodar, mas não fiscaliza. Não tem sistema de avaliação de impacto, não tem sistema de avaliação da qualidade do serviço que é entregue. Então, o princípio é das ONGs do Brasil. Inteligência e gestão a gente pode fazer muito mais com o mesmo recurso, porque não vai haver grande disponibilidade de recurso no curto prazo, dado que o Estado hoje tem despesa maior que a receita e não consegue honrar o seu compromisso mais básico, que são os salários dos servidores. Muito obrigado. Obrigado eu, Coelho. Tá bem? Obrigado pela sua visita ao SBT Rio Grande. Obrigado, Coelho.